Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, capítulo 12, versículo 20. O vídeo de hoje é uma reflexão que eu coloquei até um título no banho, no flyer, na chamada que dizia, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu quero explicar o contexto dessa passagem, apresentar o contexto espiritual que Jesus demonstra ali, e qual a ligação disso com o arrebatamento da igreja, e deixar para você uma palavra de alerta, uma palavra de renovo, de restauração, uma palavra de retorno, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo, autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, e do canal no YouTube A Hora da Escatologia, e da página no Instagram de mesmo nome. Eu quero ler alguns versículos de Lucas, capítulo 12, para poder contextualizar a minha fala. Eu vou ler Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 5, e depois eu vou saltar para o 15 até o 23, que compõe o contexto da passagem que eu estou propondo para hoje. Ajuntando-se entre muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto, tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temer. Muito importante o que ele está dizendo, que aquilo que foi dito no gabinete, aquilo que foi dito em secreto, será apregoado nos telhados. Agora vamos para o versículo 15 até o 23. E disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava entre eles-se, dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Lucas 12, versículo 15 ao 23. A sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, está amparada em quem? Em que é que você tem dito que a sua vida tem estado amparada? E aquilo que você tem dito, tem tido um alinhamento com aquilo que você tem vivido? Você tem vivido realmente como quem confia em Deus? A sua vida tem estado realmente nas mãos de Deus? Eu quero chamar a sua atenção para esse capítulo profético, para esse capítulo confrontador, que é Lucas 12. Te peço que você preste, assista o vídeo mais vezes, leia a passagem, reflita no que foi dito aqui. Lucas 12, versículo 1 ao 5, e do 15 ao 23. E reflita sobre como tem sido a sua vida. Nós estamos prestes a viver um momento onde vai se manifestar um homem no mundo que Jesus, em João 14, 30, chamou de príncipe deste mundo e disse que ele nada tem com Cristo. Paulo, em 2 Coríntios 4, chamou ele de Deus deste século. Em 1 Tessalonicenses, o chamou de filho da perdição, de homem do pecado. Eu estou falando do anticristo. O cenário todo que nós estamos vivendo, e eu estou falando com você aqui, do dia 8 de outubro de 2020, e queria dizer que o cenário todo que nós estamos vivendo de pandemia, do chamado novo normal, dos acordos de paz, as notícias vindas do Oriente Médio e de várias partes do mundo, visam fazer com que o mundo vá convergir para um governo global, para uma liderança mundial. E esse homem, o anticristo, está prestes a assumir o cenário mundial e dar início à última semana de Daniel, que Jesus chamou de grande tribulação, em Mateus 24, onde ele diz que não haveriam dias iguais a estes, desse período chamado grande tribulação. Mas se acalma, eu tenho uma palavra de consolação para você. Jesus Cristo prometeu o arrebatamento da igreja. E eu quero consolar você com essas palavras, conforme diz o texto, e além de consolar você, chamar você, exortar você, a voltar para Cristo, a ter um encontro com Cristo, a entregar a sua vida para Jesus, a iniciar uma vida de oração, de leitura da Bíblia, uma vida de consagração espiritual, de fervor evangelístico, para que o reino do anticristo não te toque espiritualmente. Eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a primeira coisa a se entender é que o arrebatamento da igreja é uma palavra de consolação aos cristãos que compõem a igreja. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, dando orientação com relação ao arrebatamento, tribulação, e aí, como o diabo não tinha acabado de atomentar aqueles cristãos, estava lhes perseguindo, eles temeram que aquela perseguição que eles estavam sofrendo naquele período da igreja primitiva já fosse a chamada grande tribulação. Por isso, houve um desespero muito grande e eles pensaram que houvessem perdido o arrebatamento da igreja e que já vivenciavam a tribulação. Paulo, então, lhe chama a atenção e diz não, não é assim. O dia do Senhor, esse período que eu falei da tribulação, ainda não chegou. Porque para que chegue o período da tribulação, aí Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, e nos dá dois sinais inegáveis aos Tessalonicenses e a nós, de que o dia do Senhor, a tribulação não pode chegar enquanto não ocorra apostasia e não se manifeste o homem do pecado, o filho da petição, nas palavras de Jesus, o príncipe deste mundo. Eu vou ler isso para você e vou mostrar. Nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Agora eu vou ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, a sequência do discurso de Paulo, versículo 1 ao 6, e em seguida eu vou pular para 2 Tessalonicenses, seguir, porque vem 1 Tessalonicenses 4, 5, e depois entra 2 Tessalonicenses. Então vamos lá. Mas, irmãos, acerca de tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, percebem, irmãos, Paulo acabou de dar uma orientação no capítulo 4 a respeito do arrebatamento da igreja, dos mortos ressuscitarem, depois nós os que ficarmos e sermos arrebatados juntamente com eles, e inicia, então, dizendo que haverá o arrebatamento, a palavra de consolação que eu lhe prometi, e que, consequentemente, após o arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação, o período chamado Dia do Senhor. É o que nós estamos lendo aqui. Mas vós, aí ele diz, novamente retoma o assunto do arrebatamento, novamente retoma os irmãos para quem ele está prometendo consolo de que eles não ficaram para a tribulação, porque começou a ocorrer uma falsa noção de que o arrebatamento já tivesse acontecido, e que a perseguição vivenciada pela igreja primitiva já fosse a grande tribulação proferida por Jesus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois da luz. E filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Muito interessante. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele, o arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos pertubeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Olha bem, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, Paulo está explicando aos Tessalonicenses e a nós que o arrebatamento, eles não haviam perdido o arrebatamento e não estavam vivenciando a tribulação profetizada por Jesus, em Mateus 24 e por Daniel no capítulo 9, 11 e 12. Não, eles não estavam vivenciando isso. Ele está dizendo que o dia do Senhor não vos pertubeis como se a nossa reunião com Cristo, o arrebatamento, já tivesse acontecido e o dia do Senhor tivesse chegado. Gente, é só ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 e 3 com atenção, ler a primeira carta, ler a segunda carta para você que tem talvez um pouco de dificuldade e é normal porque a igreja pouco falava, ou pouco fala ainda a respeito da escatologia, a respeito da volta de Cristo, mas com essa questão da pandemia, por exemplo, de outros vários acontecimentos, a cor de paz em Israel, esse assunto tem vindo à tona e eu creio que Deus me chamou como trombeta, como voz profética para explicar esses assuntos do arrebatamento da igreja. Então, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses uma palavra de consolo, virá o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens, eu acabei de ler. Então, há um momento onde Cristo vem nas nuvens, arranca os cristãos e eles se encontram com Cristo nas nuvens, eles não pisem na terra. E há um segundo momento que é o dia do Senhor que ele está dizendo a nossa reunião com Cristo ainda não aconteceu e vocês não estão vivendo o dia do Senhor porque para que o dia do Senhor comece, que é a tribulação, primeiro tem que ocorrer a apostasia e segundo tem que se manifestar o anticristo porque o que inicia a tribulação, gente, não é o arrebatamento da igreja. O que inicia a tribulação de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27, é a assinatura do tratado que o anticristo fará com Israel por uma semana, completando então as 70 semanas de Daniel. O que eu quero dizer para você é que hoje a sua alma pode ser pedida. Isaías 57, 1 e 2 diz que Deus arrebata o justo antes que o mal venha. Se você analisar o contexto, ele está falando ali de morte, mas em algumas traduções utiliza a palavra arrebatamento porque muitos desconsideram que o Senhor arrebata o seu justo antes que o mal venha. É altamente instrutiva essa passagem para nós. Irmãos, o mundo está prestes a ver a manifestação do anticristo e aqueles que passarão pelo arrebatamento da igreja serão arrebatados para não vivenciar a tribulação são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que tem buscado um fervor evangelístico, um fervor missionário, que tem amado a vinda do Senhor conforme Paulo escreveu a Timóteo, que a coroa da justiça está reservada para ele, mas não só para ele, mas para aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então espero que você esteja nesse grupo, espero que você esteja nesse time. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Para que você faça a parte desse time, você precisa confessar os seus pecados a Deus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Você precisa fazer uma oração de confissão dos pecados, entregando a sua vida para Ele, pedindo a Ele para confirmar o seu nome no livro da vida. E se você iniciar assim uma vida de oração, de devocional e de estudo bíblico buscando compreender a palavra de Deus, porque você deve buscar compreender a palavra de Deus para entender qual a vontade de Deus para o seu tempo. Fazendo isso, o Espírito Santo vai encher a sua vida. Você será arrebatado conforme Apocalipse 3.10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da aprovação que advir sobre o mundo inteiro. E muito interessante é que ele não fala como Noé que foi guardado na hora do dilúvio. Ele diz que eu te guardarei da hora. Implica em livrar, tirar antes, guardar antes da aprovação que advir sobre o mundo inteiro. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, autor do livro Descatologia e Esperança para o nosso tempo, que você pode adquirir no site da Amazon em qualquer lugar do mundo. É só digitar o nome do livro e eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo também onde você vai poder acessar. Se você quiser compreender mais a respeito do arrebatamento da igreja, eu possuo uma playlist aqui no meu canal no YouTube A Hora da Escatologia com vídeos, vários vídeos explicando o arrebatamento da igreja. E outra playlist sobre tribulação e por aí vai. Espero ter ajudado você, espero estar despertando você. Neste final de semana, dia 10 do 10 de 2020 e dia 11 domingo, sábado e domingo, portanto, eu estarei realizando com a graça de Deus, com a permissão de Deus, um seminário de escatologia, um seminário sobre a volta de Cristo no Ministério Pleno Louvor Church do pastor Marcelo e da pastora Priscila em Guaianazes, São Paulo. Podendo estar conosco, será um prazer recebê-lo lá e eu vou confirmar com o pastor se esse vídeo será transmitido. A minha função, eu creio, fui chamado para alertar você, para abençoar a sua vida, despertar você para os assuntos do Apocalipse, os assuntos proféticos. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu pessoal, beijo grande.